Você sabe que tem gente perguntando pra mim aqui pela rede social Ou já, mas estou vendo que você está todos os dias fazendo o seu almoço no P2 Pois é, e aqui tem alguns diferenciais que eu vou até falar Primeiro, o custo-benefício do almoço do prato executivo é muito pequeno e gostoso O segundo é que o chefe de cozinha, Marcelo Rodrigues, era chefe de cozinha naqueles cruzeiros, sabe? Aqueles navios maravilhosos com pratos muito requintados O Marco e a Cláudia, nessas viagens por aí, conheceram o Marcelo e trouxeram pra cá Então, chefe de cozinha do P2 é o Marcelo Rodrigues 80 países, mais de 10 anos em cruzeiros E só tem pratos elaborados, se olha assim, fica maravilhado com o prato Vou ver o que o Marcelo preparou pra hoje O que é que tem pra hoje, Marcelo? Olha, eu preparei uma salada com macarronese, né? Com gergelim